O meu peito magoado Não tem jeito de negar, eu sei que o seu olhar penetra minha mente Paralisa o meu pensar, só pra eu ficar pensando mais na gente Ai, 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 quanta falta você faz Saudade covarde demais Não me deixa te esquecer Ai, 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 mas se você voltar atrás Juro eu sou bem capaz de me casar com você Saudade covarde O meu peito magoado tá juntando os cacos pra tentar seguir Deixar seus rastros no passado, não olhar pro lado pra não desistir Não tem jeito de negar, eu sei que o seu olhar penetra minha mente Paralisa o meu pensar, só pra eu ficar pensando mais na gente Ai, 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 quanta falta você faz Saudade covarde demais Não me deixa te esquecer Ai, 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 mas se você voltar atrás Juro eu sou bem capaz de me casar com você Ai, 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 quanta falta você faz Saudade, covarde demais, não me deixa te esquecer Ai, 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 mas se você voltar atrás Juro eu sou bem capaz de me casar com você Saudade, covarde Vocês gostaram do modão?